E o que passou foi um pouco atrás É o mais direito, é a melhor Esquecer só de ver em paz Cadê você que deu um nó E os sonhos e depois faz Mas te confesso que o mesmo que você me respeita O desejo do que a gente faz Mas se for pra sempre esse jeito Sem compromisso eu me respeito mais Eu não quero mais Te amar demais Pra você dizer que tanto faz Eu não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais Te amar demais Pra sofrer demais Por alguém que existe tanto faz Eu não quero mais Eu não quero mais Olha pra galera dizendo assim, ó Eu tô aqui A abro os passos de você Você tá aí Até as meninas pra entender Pra decidir Se vai fugir ou vai querer Eu tô aqui A abro os passos de eu esquecer Você tá aí A abro os passos de você Eu não quero mais Te dizer que não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais